Música Alô, moçura! Quero ver todo mundo com a mão de lençima cantando assim, bem! Eu penso que é vale Ninguém me respeita nessa cidade Eu acho muito legal estar de volta em Mossoró Estava morrendo de saudade dessa galera Tenho certeza que vai ser incrível Tudo muito bem organizado Estrutura maravilhosa Queria agradecer também a toda a galera do Partage Shop em Mossoró Muito obrigada pela recepção maravilhosa Por esse evento incrível que está sendo realizado Meu coração Não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar e você vai na minha cama Ai, Mossoró! Alô, amigo, tá que sim! Não deixa eu te falar Mossoró é um lugar que a gente nunca tinha vindo ainda A gente só tinha ouvido falar Até tava muito safadão ontem ontem Ele falou, cara, é um lugar que vocês vão gostar pra caramba Que é massa demais Joga a mão de lençim, Mossoró Todo mundo vai ficar lindo essa noite, vai! Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Tô no status que Eu não sou de amor da minha 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 Galera, agradecer o Batage Shop Mossoró aqui por esse evento Essa iniciativa bacana Um lugar diferente Muito aconchegante pra fazer o show Então, sensacional Tamo junto, viu? Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Que solitary que firsthand Eu não sou de amor da minha